Muitos sonhos, pastor João Bernal, muitos projetos que o senhor está pensando, na mente, no coração, até mesmo em pensamento, o senhor mandava falar assim nesta noite, pela misericórdia de Deus, que muitos vão se cumprir. Glória a Deus. Deus conhece os planos, os sonhos, os cristãos de Deus, pastor João Bernal, mandava falar com o senhor desta maneira, que tudo está nas mãos de Deus. Tudo vai se cumprir antes, ou Jesus voltar, ou o dia que nós descemos a sepultura, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir e glorificar a Deus? Mascosa, quem pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus nesta noite? Pastor João Bernal, é a segunda vez que eu venho aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, pastor João Bernal, que não mente, que não é, que não se engana, mandava falar com o senhor, assim desta maneira. Não se preocupe, meu servo, meu ungido, aqui na terra. Rebendecau a chubicantarabacaere, suripando a terra, canta naraschubicantarabacaere. Estupendo... 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 Obrigado.